Glória a Deus, aleluias, aqui estamos para mais uma reflexão Vivos para a glória de Deus, gratidão sempre 15 de março de 2021, tempo para a grande evangelização Pois vidas preciosas estão esperando a palavra de Deus A Bíblia diz que a graça e a paz estejam sobre nós Enviadas por Deus Pai em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador Louvemos, aleluia, a Deus Pai em Cristo Jesus Nosso Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos do céu Por pertencermos ao Senhor Jesus Cristo Efésios capítulo 1, versículo 2 e 3 Pedindo que Deus, o glorioso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Lhes dê o espírito de sabedoria Para que vejam claramente, realmente compreendam Quem é Cristo e tudo o que Ele fez por você Lá na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou Oro para que seus corações sejam inundados de luz A luz da verdade do Senhor Jesus Cristo Na presença do Senhor Espírito Santo A fim de que vocês possam conhecer a esperança Para a qual Ele os chamou As riquezas da gloriosa herança Que Ele prometeu ao seu povo Oro para que vocês comecem a compreender Como é incrivelmente grande o seu poder para conosco Os que creem nele Foi esse mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo Dentre os mortos ao terceiro dia Após dar a sua vida por nós Derramando o seu sangue precioso Para nos perdoar e nos libertar de todo o pecado E fez Ele sentar-se no lugar de honra Aleluia Na glória do Deus Pai Todo-Poderoso A sua direita, majestoso Senhor Muitíssimo acima de qualquer governo celestial Autoridade, força e domínio Sim, sua honra no mundo futuro E que Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés E o fez cabeça de todas as coisas para a igreja Que é o seu corpo repleto dele Que é o autor e doador de todas as coisas De todas as partes Aleluia